Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, eu sou Davi Arteac e esse pode ser o Diário do Diretor, o Arteac Studios, ou meu perfil pessoal. Bom, por que que eu estou falando isso? Eu vim aqui pra avisar pra vocês que eu vou destrinchar a partir de agora meus três projetos principais. E esse é um vídeo que vai ser circulado nos três veículos. Então, pros que ainda estão perdidos por aí, eu vou explicar. O Diário do Diretor é um projeto que eu tenho desde 2012, se não me engano, e que a partir de agora vai ser voltado mais pra minha rotina, pro lifestyle, pra minhas viagens. Basicamente, vai ser mostrado os bastidores do que eu estou fazendo. O conteúdo técnico que antes tinha nele, eu vou passar ele pra uma didática, com a metodologia um pouco mais cuidadosa, e vou colocar ele no Arteac Studios, que é minha página profissional e também meu portfólio. A partir dali, eu vou começar a falar sobre muitas coisas relacionadas a cinema, audiovisual, fotografia, edição, tudo que envolve a minha profissão. O Diário do Diretor vai ser pra vocês acompanharem os bastidores, o que eu estou fazendo, as viagens, muitas dicas de viagens. E o Arteac Studios, a partir de agora, vão ser dicas técnicas de equipamento e ensinamento sobre a prática. Porém, se você é curioso, ou então não está muito certo da profissão, ou apenas vai levar como hobby, eu aconselho vocês a acompanhar o Diário do Diretor. O Arteac Studios vai ser realmente pra quem quer entrar nessa área, pra quem tem interesse, porque nós temos um grupo no Telegram, que já tem algumas pessoas, e a gente está trocando muita ideia em relação a fazer exercícios, a fazer atividades, a desafios. Então, é um grupo bastante participativo e que, a partir de agora, a gente vai partir pra prática mesmo. Então, se você não tem esse interesse em realmente fazer e produzir, eu aconselho você a seguir e continuar seguindo, ou seguir o Diário do Diretor. Deixe o Arteac Studios pra realmente quem vai estudar sobre o audiovisual e fotografia. E a terceira parte é o Davi Arteac, que é meu perfil pessoal, e que ele não vai mudar. Ele vai continuar o mesmo, com a minha zoeira, com a minha vida pessoal, enfim. Basicamente, são essas três vertentes que eu vou seguir. Espero que vocês gostem, que vocês acompanhem, que vocês curtam os três projetos, cada um vai ser pra um perfil diferente. Então, é isso aí. Vou deixar aqui embaixo o link. Grande beijo. Tchau. Tchau.